Oi galerinha, hoje eu vou fazer um vídeo muito legal sobre como que você vai fazer bolo, é muito legal gente, muito legal mesmo, vamos ver como que a gente vai fazer bolo Hum, que delícia Oi, eu gostaria de comprar um bolo, você pode fazer esse bolo para mim? Sim, bora fazer o bolo gente, olha, derretendo o chocolate, vamos ver o chocolate, vamos derretendo o chocolate Colocou a tigela Olha, agora é a vez do ovo, vamos quebrar o ovo gente Peneirar o trigo, a farinha né Terminou Agora vamos colocar o chocolate na farinha E vamos misturar com esse aqui que é bem mais rápido né gente Pronto Pronto É lógico que agora vamos colocar aqui né, na forma, a massa do bolo E a gente vai colocar o bolo para assar Olha O bolo assando O bolo tá crescendo gente Uh, agora não vai tirar ele Prontinho Próximo passo Vamos decorar esse bolo gente Olha, tem vários tipos de decoração Várias cores Aí eu quero esse aqui Colorido, olha que coisa mais linda Um bolo arco-ílhos gente Nossa Olha, tem essa parte aqui também Vamos lá Parte de frente e parte de trás De novo A gente tem que terminar esse bolo Pronto Agora vamos fazer aqui Quanta coisa linda Olha que fofo Foi tudo, não foi gente? Foi Qual confeito que a gente vai colocar Tem rosa Tem chocolate Vamos colocar chocolate que é muito gostoso E agora a gente vai colocar os enfeites Tem olha, vários Tem unicórnio Tem cupcake Tem de gatinho Tem de menininha Eu vou optar pelo arco-ílhos Gente, ficou muito bonito Olha Amei Olha gente, o bolo tá pronto Agora eu vou entregar pra cliente né Olha Ela amou Tá satisfeita hein Hum Obrigada Agora vai levar o bolo embora Muito satisfeita Olha que lindo gente Então Bora fazer mais um bolo Vamos fazer mais um bolo então Vai chegar um outro cliente Mais um bolinho Bora fazer o bolo gente Tudo de novo Acendeu o fogo Derreteu o chocolate Aqui é o bolo de chocolate Hum Agora a gente vai tirar Vamos colocar o chocolate aqui E bora fazer a massa Quebrar o ovo Quebrar mais um ovo Peneirar Ok E colocar o chocolate em ovo Agora vou misturar com esse aqui E vai rápido também Tá pronto Vamos colocar a massa aqui E assar no forno Agora o bolo vai crescer Gente Crescendo Prontinho Prontinho Bolo assadinho Gente Bora decorar esse bolo Gente Vamos lá Agora vou colocar ele de chocolate Todinho de chocolate Tem que virar né Porque fica faltando Isso Foi tudo agora Vamos colocar esses desenhos Tudo completo Próximo passo agora É enfeitar o bolo Eu quero esse Eu acho que esse rosa Vai ficar bem bonito Gente Peraí Vou colocar de novo Esse arco-íris Que eu adorei Ou não Ou esse aqui Esse aqui Esse aqui Pronto Olha que lindo Gente A gente pode colocar As velinhas também Olha Quatro velinhas Tá bom E o bolo Tá pronto Olha que lindo Agora vou Empregar o bolo Pra cliente Ela adorou Tá pagando E vai levando Satisfeite Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like E se inscreva no canal Beijão Gente Até o próximo vídeo E deixa o like Pra gente Tá fazendo sempre mais vídeos Como este Beijão Gente Tchau Tchau